Eu acho que tem muitas coisas no futebol que estão enchendo o saco, existe uma pegação de pé e principalmente um viés em relação a um profissional que está aqui no Brasil trabalhando corretamente, honestamente, não está roubando, não está enchendo o saco de ninguém, sabe, como os outros, não, todo mundo, quando você aponta a dele em ferida, parece que aqui no Brasil as pessoas se doem em relação a isso. Vamos começar com o Palmeiras, nós temos o Abel falando, o Abel falando, depois a parte que ele fala, se a gente não tiver tudo, se não tiver tudo, eu tenho aqui um vídeo do resto, bota aí o Abel, o Palmeiras ganhou do Fortaleza 3x1, o Palmeiras vinha de 348 jogos sem vencer, vinha de ninguém, fala aí Abel, vamos lá, reclamando do que Micheletti? Não, não está reclamando de nada. Vamos lá. Estou bem assim? Está bem. Ou alguma... Estou bem? Não, porque eu estou reclamando que ele sentou na cadeira. É só para saber como é que toda a gente quer mandar habitat, estou bem assim? Estou a ficar assim com as costas inclinadas, que é para você. É, melhor, tem que dar no meio. O que é isso? É só isso que nós temos? Não, isso é o seguinte, reclamaram que no jogo contra o Inter, porque a cadeira estava mais baixa, imprensa geral, bloguei, etc, apresentadoras, um monte de gente que não tem o que fazer na vida, né? É, enfim, reclamaram que a cadeira estava mais baixa, o Abel estava assim, nossa, isso não é a postura de um técnico, uma coletiva. Gente, assim, é chato, cara, é chato. Teve isso mesmo? Teve, teve, eu estou falando assim, o seu Abel soltou um pum, sabe, sabe, um pum, ai, meu Deus do céu. São Paulo picou o microfone no sábado também, não teve uma nota de reclamação. Dorival falou que a arbitragem é uma vergonha, assim como o Abel, e não teve uma nota de CBF. Mas o João do São Paulo foi uma vergonha. Sim, 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 mas a arbitragem... Não, mas pera um pouquinho, mas um reclamo... O do São Paulo, eu concordo com você, ele é xiliquento igual o Abel, igualzinho. O Dorival não é. O Dorival não é, mas você fala... Não, mas gente, não tem uma vez aqui a colar. Fala, o do... Fala e xinga. O do São Paulo, eu concordo com você, ele é um cara xiliquento igual o Abel. Dorival também tomou o cartão vermelho, admitiu assim como o Abel que passa do limite, passou do limite... Não, ele falou que passa do limite, não, porque ele passou. Ele deu razão, ele deu razão a expulsão dele. Ele todo jogo também reclama, e eu não vejo... Não tem problema nenhum, eu não vou fazer a lágrima. O Dorival não é que nem o Abel. Reclama. O Dorival não é que nem o Abel. Reclama. A verdadeira dizer... Reclama, reclama. Reclama, reclama, reclama. Eu tô dizendo o seguinte, falou que arbitragem é uma vergonha, falou que não sei o que, não fingi nada, nada, nada. Com todo respeito, o Dorival não é xiliquento como o Abel. Não é, definitivamente não é. Não é, não é, não é, não é. Tanto que ele deu razão à expulsão dele. Não, mas o Abel também fala que ele, quando é bem expulso, ele fala, passei no limite. Não, é expulso três vezes por ano e o outro é uma. Como que ele fala, e tem o que melhorar, ele fala a mesma coisa do que o desculpa, ele fala. Mas se ele é mais xiliquento, ele é. O Abel é uma mala. Exato. Eu acho um absurdo. Essa pegação no pé, eu acho um absurdo, sinceramente. Não é uma pegação no pé, é um reflete do comportamento do Abel. Só vem o advogado do Abel. É isso aí. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Eu aqui, eu trabalho com fatos e argumentos, ô meu amigo, eu não sou advogado de ninguém. Não, não, eu vou falar. Entendeu? Você tem o mínimo de respeito. Não, dane-se. Não, não, não. Dane-se. Entendeu? Mas você tá falando dane-se pra mim? Não, eu tô falando pra todo mundo que tá com essa história de advogado. Não, não. Não tem essa de advogado coisa nenhuma. Eu acho que tem muitas coisas no futebol que tão enchendo o saco. Existe uma pegação de pé. E principalmente um viés em relação a um profissional que tá aqui no Brasil, trabalhando corretamente, honestamente, não tá roubando, tá enchendo o saco de ninguém. Não, enchendo o saco é ele. Como os outros. Não, todo mundo. Quando você aponta a dele em ferida, parece que aqui no Brasil as pessoas se doem em relação a isso. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu acho o Abel chato. É. Eu, eu, Bernardo Ramos. Tudo bem, é o direito seu. Eu também acho. Tudo bem, direito de vocês. Mala. Mas? São Paoli. Mala. Abel, Mala. Eu acho o São Paoli meio Mala também, mas eu acho menos do que o Abel. Ah, então é engraçado. Não, o Abel é imbatível. O, 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 o... Vai ser chato, faz o que é o Mala. 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 Exato. Ninguém tá pegando... Não tem problema. No pé. Eu só acho que o viés, o viés é completamente diferente. Alô, CBF. Manda nota pra quem chamou arbitragem de vergonhosa. Não, vergonhosa é uma coisa. Manda nota pro Filipão que você tá falando de vocês. Não, não, não. É diferente. Então, não, não. O João Matisse falou de sistema. A nota do Abel foi por causa da arbitragem. A nota do Abel foi por causa da arbitragem. Ó, o cara gosta de você. A nota do Abel foi por causa da arbitragem. Mandem nota. O Filipão de novo reclamando. Falou que vocês acabaram com o futebol, CBF. Manda nota. Manda nota lá. Cadê a associação inútil de treinadores que existe aqui no Brasil? Que só serve, ó, né? Pra ficar ali. Ali aonde? É, ali, ali. Na periferia. Só fica ali na periferia, na rabeira de CBF. Cadê a nota de vocês? Mandem nota pro Dorival. Cadê vocês? Ah, faz engana. É, não. Vocês me desculpem. Não, 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 não. O Dorival foi super sensato. Mandem nota. Alô, alô, alô vocês aí. Vocês que... O cara pediu pra você ficar... Vocês que são os detentores do... Vocês da imprensa aí que... Que são os detentores ali do microfone que foi chutado. Reclamem dele também ao vivo. Vão lá falar também que o São Paoli, quando chuta microfone, ele tá estimulando a violência doméstica. Falem vocês aí também.